Bem, gente, estamos aqui gravando DVD do Flávio Fouquenol, peçando a lista mais boa do Brasil. Vai, Flávio. Vai, boca boa, vai. Dê com uma boa festa. Não pega, mano? Só você não vê Luiz que não sabe Eu vivo só Pensando em você Só o Luiz não vê Luiz que não sabe Esse tom está legal. Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto, vai. Eu te quero tanto, vai. Eu não sei por que é de fim Que a felicidade É a felicidade O Luiz está chorando É a Lula Eu nunca perdoe você Eu nunca perdoe você Eu nunca perdoe você Eu nunca perdoe você Pra te convencer Pra mim e me convencer Que eu não sou Eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você Sem mim Agora você faça os agradecimentos finais Agora Quem quiser contratar Quem quiser... Tomar Obrigado Obrigado Cláudio Secrítico Musical Arroba Ote e Maio Ote e Maio .com.br Ote e Maio .com.br Olha, estão roubando seus colchão Olha aí